Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas você confessa o que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas você confessa o que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar Gata, eu te espero, pra ter uma foda maluca na cama Sem sentimento, vai pedindo pra eu botar com força E tu gemendo nas preliminares e eu vou te levar Não vou parar, enquanto cê Ela chama o meu vulgo, enquanto eu puxo seu cabelo Pira essa foda, só quer fuder em dinheiro 4, bota o sexo, se envolve o tempo inteiro E só quer viver, vai lá e plantar Ela chama o meu vulgo, enquanto eu puxo seu cabelo Pira essa foda, só quer fuder em dinheiro 4, bota o sexo, se envolve o tempo inteiro E só quer viver, vai lá e plantar Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas você confessa o que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas você confessa o que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar Me gata, eu te espero Pra ter uma foda maluca na cama Sem sentimento Vai pedindo pra eu voltar com força E tu gemendo Nas preliminares Eu vou te levar Não vou parar Enquanto você não chama o meu vulgo Enquanto eu puxo seu cabelo Pira essa foda, só quer fuder em dinheiro 4, bota o sexo, se envolve o tempo inteiro E só quer viver, vai lá e pra cá Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas você confessa o que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar